Fala pessoal, tudo bem com vocês? Oscar Paves aqui mais uma vez, Lutieria Paves, mostrando mais um instrumento finalizado aqui na oficina. Dessa vez um instrumento feito com meu amigo Eric, cara, muito obrigado a confiança aí, valeu aí, foram várias horas de conversa pra gente chegar nos detalhes e chegar no resultado que a gente chegou aqui. Espero que você goste e seja muito feliz com esse instrumento, tá? É um violão de cordas de nylon, eu vou mostrar pra vocês o detalhe aqui agora, um pouco da configuração dele. Vou começar pela lateral e fundo, jacarandá da Bahia, um jacarandá muito exótico, muito diferente, fornecido pelo amigo Márcio, obrigado viu Márcio. Aí ó, os detalhes da madeira. O tampo é em abeto, um abeto beer claw, não sei se vai ser possível ver as marcas, mas um abeto beer claw. Fornecido pelo meu xará Oscar, lá da Strings, obrigado seu Oscar. Essa roseta aqui, personalizada, escolha do meu amigo Eric aqui, combinando com o filetinho da pala. A escala e o cavalete são em ébano, rastilho de osso, nut de osso também. As tarraxas derjung, colamentado, tarraxa excelente. Braço em cedro rosa, com o tensor natural aqui, que já é de praxe. Ficou um instrumento muito legal, um instrumento muito sonoro, que ainda vai ter muito que se desenvolver aí ao longo da existência dele. Mas ficou um instrumento muito bacana, eu gostei da resposta dele. E vou mostrar um pouquinho do timbre dele pra vocês. Ficou um instrumento muito legal, mas um instrumento muito legal. Ficou um instrumento muito legal, mas um instrumento muito legal. Em algum lugar deve estar um telefone aí, um WhatsApp passando. É só me chamar aí que a gente conversa, orçamento sem compromisso. Valeu!